E aí gente, aqui quem fala é a Clarissa Barbosa, faz tempo que eu não apareço por aqui pra conversar com vocês, mas eu sou uma pessoa que ouve muito o meu coração, ouve muito aquilo que tá dentro de mim e tem certos momentos que eu não quero falar nada e eu não quero dizer nada e eu não quero mostrar nada e eu não quero compartilhar nada e tem momentos que eu quero falar muito, quero compartilhar muito, quero dar muitas dicas e eu acredito que respeitar esses momentos é importante pra minha saúde mental também, até porque não é fácil você ser uma pessoa pública, por mais que eu não seja uma pessoa pública, mas eu sempre tô compartilhando algo com vocês, mas não é fácil você compartilhar muitas coisas porque vem 500 mil pessoas do bem, mas também vem 500 mil pessoas do mal, que gostam de, de alguma maneira, te atrapalhar ou querer fazer com que você não se sinta bem. Então, nesses momentos eu preciso de um tempo pra mim, um tempo onde eu e Deus pode, sabe, entender e tudo mais. Eu estou atualmente em Portugal, pra quem não conhece, não sabe, estou na casa de uma ex-aluna minha, enfim, estou vivenciando alguns momentos aqui e esperando também outras audições e oportunidades, dando aulas pra quem é de Portugal, pra quem conhece alguém de Portugal e quiser ter alguma aula particular, me ajudem nessa, porque eu estou aqui não só para passear, estou aqui buscando por algo também e não é fácil, gente, vida de imigrante não é fácil, eu não sou imigrante ainda, né, mas pensa quando eu for. E só que assim, já dei uma aula aqui em Portugal, foi muito, muito, muito legal mesmo, dei uma aula pra umas meninas de um conservatório que tem aqui em Lisboa, tô querendo ir pra outros conservatórios também, que eu sei que tem aqui, mas não temos uma companhia aqui em Portugal que me aceite, temos a companhia do CNB, mas, no entanto, que é a Companhia Nacional de Balé, eles não estão com vagas, já possuem 70 bailarinos, e eles falaram que se abrisse as vagas iriam me mandar um e-mail e tudo, até pedi pra fazer uma audição privada, mas infelizmente eu não consegui, nem mesmo visitar, eles são um pouquinho fechados nesse quesito, mas eu vou esperar a audição deles, pra quando abrir, eu, enfim, se eu puder e estiver aqui ainda, poder participar, né. Então, eu vim aqui meio que atualizar vocês, a minha baguncinha aqui do meu quartinho que eu estou na casa da minha amiga, que tem cuidado de mim e me dado muitas forças, e, bom, primeiro eu quero falar pra você que é de Portugal, se você quiser ter uma aula comigo, pra você que também não é de Portugal, eu estou dando as aulas online e vai me ajudar muito, muito, muito se você continuar fazendo essas aulas, porque todo o dinheirinho que está entrando é desses meios, né, eu não estou trabalhando, então, é, isso complica um pouquinho mais. Também eu fui convidada pra uma audição lá em Paris, é, e eu tenho que ir, gente, eu tenho que tentar ir, não tem como, e vou tentar ir também, é, bom, e eu conto com a ajuda de vocês, conto com o compartilhamento de vocês, com a, sabe, essa forcinha aí, da forma que vocês puderem ajudar, eu estou aberta, mesmo que sendo com orações, que na verdade é o principal e o mais essencial nesse momento, tá bom? Então, é, enfim, passei por alguns momentos, alguns perrengues, ui, não quero falar, não quero lembrar, mas não foi fácil também, porque eu estava aqui em Portugal, eu estava vindo pra cá, e, bom, quem me acompanha sabe, eu acabei perdendo alguém da minha família, mas, eu estou superando isso, acreditando que Deus sabe de todas essas coisas, e não era pra eu chorar, porque eu não queria fazer isso, não gosto de fazer isso, é, não vim emocionar ninguém, porque eu não gosto dessas coisas, mas, enfim, né, acontece, e, bom, na verdade, o que eu vim falar hoje, nesse vídeo, é sobre um assunto que está me deixando um pouquinho encabulada, eu recebo muitas mensagens de pessoas que, é, tentam ajudar as outras pessoas, eu acredito nisso, porque, bom, me relacionando com Deus, eu peço muita sabedoria pra Deus, e eu falo, Deus, me ajude a entender que é isso mesmo, tá? Então, eu entendo que as pessoas querem ajudar as outras, e, só que, no entanto, as pessoas não sabem como fazer isso, e acaba, ao invés de ir ajudando, atrapalhando, ou machucando as pessoas. E, um assunto que eu já falei aqui, até num vídeo passado, mas, é um assunto um pouquinho chato de se falar, sobre peso e corpo e imagem corporal. Muitas pessoas acham que eu tenho problema com anorexia, ou bulimia, ou algo do tipo, e eu não julgo, porque a pessoa não me conhece, a pessoa não mora comigo, a pessoa não sabe o que eu faço da minha vida. E, eu sei que existe, no mundo da dança, muito disso, então, eu não julgo a pessoa de pensar isso, porque, eu sei que eu sou magra, eu sei que eu emagreci também muito, e eu sei que, eu tenho, é, talvez um aspecto visual não tão, é, gordo, vamos dizer assim, quanto uma pessoa normal. Mas, é, receber mensagens desse tipo não é fácil, e eu recebo muitas mensagens desse tipo, e não diretamente, esse que é o maior problema. E hoje, eu queria falar justamente sobre isso, porque você pode ter a sua opinião, você pode ter, é, a pretensão de ajudar alguém, no entanto, a partir do momento que você expõe isso de forma pública, sem, ao menos, falar isso com a pessoa, você não está ajudando. Você está somente propagando coisas que você não sabe. E isso é mais doentio do que você chegar até a pessoa e falar com ela. Você, é, que quer ajudar alguém que tenha problema, eu acho que alguém que tem problema, verdadeiramente, eu não, eu não tenho problema nenhum com isso, e eu sei disso, e Deus sabe disso, e as pessoas que estão do meu lado sabem disso, e eu como muito bem, obrigada, como que eu quero, a hora que eu quiser, e o que eu sinto vontade, e sou muito feliz com isso. Ah, no entanto, eu, ah, não gosto desse tipo de comentário, mas eu sei lidar com isso. Agora, uma pessoa que, é, teria problemas com isso, eu acho que ela não saberia lidar com esse tipo de mensagem, e eu acho que você não ajudaria ela falando desse tipo. Então, pra você que é bailarino, que também acha que existem outras pessoas que não influenciam de uma forma boa por causa do seu corpo, antes de você expor ela nas redes sociais e falar algo dela, eu acho que você deveria tentar conversar. Porque a conversa, eu aprendo, ela é a maior fonte de ajuda pra alguém, não é a sua opinião pública, tá? Isso não ajuda ninguém. Desculpa, mas isso não faz com que ninguém melhore. E uma pessoa que tenha problemas, eu acho que talvez você só pioraria a situação dela, emocionalmente falando, porque eu sei que esse problema não só parte de algo físico, mas parte de algo emocional. Então, alguém emocionalmente doente, ela não saberia lidar com isso. E eu não quero propagar aqui nenhum tipo de perfeição, porque eu sei que não existe, por isso que eu tô vindo aqui falar disso. Eu sei que talvez possa parecer hipocrisia, mas ninguém me conhece de verdade, perto, pra saber o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E pra mim tá tudo bem, porque eu sou bem aberta quanto a isso. Não gosto de expor tudo, porque eu sei que existem pessoas que têm problemas com isso, então vão querer copiar, vão querer fazer, vão querer, sei lá, eu como batata doce, vão querer comer batata doce. Então, eu tento ao máximo não ficar falando disso. Mas é necessário, porque existem pessoas que não têm o senso. Então, não tendo senso, eu preciso vir aqui e expor um pouquinho do meu sentimento, porque se você sabe que existem pessoas que têm problema, como que você vai tratar o problema dessa pessoa dessa maneira? A gente não ajuda falando, a gente ajuda estando perto, a gente ajuda tentando entender, a gente ajuda tentando sofrer a dor do outro, né? Então, ao invés de achar que tá ajudando falando, né, com textos e sei lá o quê, tenta entender a dor do outro e conhecer a pessoa antes, tá? Porque eu acho que isso ajuda muito mais do que somente publicar algo. E se você é esse tipo de pessoa que passa por esse problema, busque um profissional, busque uma ajuda de um profissional. Eu acho e acredito ser o essencial, enfim, e mudar de caminhos também, às vezes direções, faz com que a gente se sinta mais leve e mais free, assim, sabe, pras coisas. E eu não tô falando aqui que eu sou 100% boa nessas coisas, gente, mas é necessário, eu sei que é necessário falar sobre isso. E eu escolhi ser uma figura pública de alguma maneira, não compartilhando tanto da minha vida, né, não falando, não sendo um big brother da minha vida, mas eu, de alguma maneira, influencio muitas pessoas aqui e eu sei que esse vídeo, se alcançar uma pessoa, já é essencial. Então, fica aí, se alcançou você, se ajudou você, compartilhe com outras pessoas, porque eu sei que vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Beijinhos e até a próxima!